Já vai sentando o dedo no like pessoal, senta o dedo no like Meus amigos e minhas amigas do Youtube, pessoal beleza Hoje, 27 de fevereiro de 2021, agora são exatamente 9 horas e 17 minutos Pessoal, aqui na frente aqui, ó, tá os carreteiros aqui, ó Olha só Os carreteiros, ah, voltaram minha filha A fazer os trabalhos de abastecimento, olha só Estão logo na minha frente aqui, é do outro lado ali, ó É a Fiat lá, deposta da Fiat e tal, que negócio todo Os carreteiros tá aqui, ó Agora, o pessoal pode ficar despreocupado Que não vai faltar combustível, não Precisa tá com medo de faltar combustível e tal, que negócio todo Mas Os carreteiros, os tanqueiros, tá todo mundo aqui, ó Já preparando aqui Para Abastecer Agora, meu filho, ah Vai dar uma muvuca danada, olha só Olha o tanto de carreta aqui na frente aqui, ó E ali, ó Aqui na frente, na minha direita ali, não tá essa muvuca de carreta ali, ó Aquela empresa lá, ó A Raizen Raizen Acho que é isso, Raizen Uma coisa assim Olha só Levantar aqui, ó Vamos dar um pulinho lá na frente, ó Opa Carreteiro tá aqui, ele passou na minha frente aqui, ó Olha só Como que tá cheio aqui de De carreta aqui, ó Tem bastante aqui, meu filho Tudo mutuado aqui, ó Hoje, um sabadão Se fosse o dia Normal, tava cheio de cheio Mas hoje É por causa do Da paralisação que teve, olha só Tá todo mundo aqui, ó E do outro lado direito, meu aqui, ó É a empresa Raizen Raizen Acho que é isso que fala Olha lá Cheio de combustível ali, ó Descarreteiro buzinando Só chegar mais carreta aqui Pra abastecer Bastante carreta aqui, ó Vamos dar um pulinho na frente ali, ó Porque aqui na frente aqui, meu filho Ah O li está ali de olho, ali, ó Vamos aproximar lá pra ver Vamos chegar lá e chegar lá a milhão Bom dia Acelerar aqui Chegará um pouquinho mais rápido Olha só Chegar lá e chegar a milhão Do meu lado direito aqui, ó É exatamente Ó É um tiro ali já Deve ser pneu Ó Cachorro correndo e tal Que negócio todo Olha só Aqui nessa entrada aqui, ó É exatamente Aonde está as polícias Nessa entrada aqui, ó Sai um pouquinho de lado aqui, ó Aqui no cantinho aqui, ó Olha só Aproximar aqui, ó Aqui exatamente Onde está as polícias aqui, ó De olho aqui, viu Olha só Cheio de viatura aqui, ó Para ver O que vai acontecer aqui, ó Olha só Os policiais estão aqui e tal Que negócio todo Para a segurança Dos tanqueiros Olha só É, ó Porque Pode ficar sem combustível, não Uma pandemia dessa aí Sem combustível, meu amigo Vai enrolar tudo Vai atrapalhar tudo Agora aqui Aqui a entrada da Petrobras, né Só pode, né A entrada principal, né Nesse local aqui, ó Deve ser a entrada principal, né Lá embaixo, lá Não está aqui esse tanque No meio da tela ali, ó Ali também abastece Mas aqui Aparentemente É a entrada principal aqui, ó Olha só Uma carreta saindo aqui E tal Que negócio todo aqui, ó Já abasteceu Já vai aqui Já vai a milhão Carreta, não Meu filho É um caminhão Meu filho Me ajuda aí Olha lá Abasteceu E está indo aqui A milhão Levar o combustível Para Ó E está só chegando Carreta Aqui em cima Para dar raiz Raiz aí Raiz aí Não sei falar esse nome direito Não É alguma coisa assim Cozinando E tal Por causa do ICMS Que está caro demais E tal Que negócio todo Está muito alto Vamos voltar aqui, ó Olha só Olha lá Metendo a mão na bozine E tal Que trem todo E aqui, ó É o Os tanques lá Acho que é tanque que fala, né Da Raizen Raizen Ah, não sei falar esse negócio direito não Ah, me desculpa Aí, mas Não sei falar esse negócio direito não Raiz ou Raizen Não sei Tem um negócio escrito O que é aquilo ali escrito? Deixa eu ver aqui Aqui, ó Escrito aqui, ó Ah, tá Do etanol lá Ah, entendi Deu para ver direitinho Aqui, perfeitamente Deixa eu voltar aqui, ó Olha os tanques ali em cima Cheio de tanque ali, ó E aqui para cima Aqui, meu filho Está um filão aqui Parece que os carros Os caminhões Carreta Abastece tudo aqui na Raizen Isso aqui não faz parte da Raizen Faz parte, será? Faz não A Raizen do outro lado ali, ó Na frente aqui, ó Olha lá Olha o tumulto que está lá Olha só Vamos voltar aqui Voltar aqui a milhão Para vocês verem, ó Voltar aqui Voltar com tudo Olha só Pessoal buzinando e tal De trem todo Aqui Como que está aqui Cheio de caminhão Deu filo aqui Fechou a pista ali, ó Pista agora está fechada ali, ó E aqui dentro, aqui, ó É exatamente onde que eles Abastecem, olha só Ali, ó Mas o saindo ali e tal Que negócio todo aqui, ó Aqui é o local exato Onde eles abastecem, ó Olha lá Exatamente aqui, ó Vamos sair de lado aqui, ó Olha os motocão E na milhão Agora aqui pra cima aqui, meu filho Aqui pra cima Aqui tá daqui a jeito Fila aqui de caminhão Aqui, ó Cheio Lotado aqui Lá de fora aqui, ó Para entrar E abastecer E levar os combustíveis Para o posto Então é isso aí, pessoal Inscreva-se em nosso canal Você não vai só escrever Nosso canal Você vai acompanhar de tudo Valeu, meu amigo Amigo meu que falou aqui O nome da empresa ali Você vai acompanhar de tudo É, protesto de caminhoneiro Tanqueiro É, é É obra da BR-381 Da MG-030 E por aí vai Beleza, pessoal? Então Um abraço a todos E até O próximo vídeo Meus amigos E minhas amigas do YouTube Um abraço, pessoal Fica com Deus todo mundo E a fila ali, ó Ah, meu filho A fila tá só crescendo lá Um abraço A todos E a fila ali, ó